Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação. Avalio o que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte. Não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do Sr. Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao Sr. Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL. E continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Há anos Felipe não desgruda dos fones de ouvido. Ele chega a usar o acessório até 5 horas por dia. Eu uso o fone de ouvido tanto como maneira de me concentrar também, como maneira de reforçar a minha criatividade. Eu sinto que eu sinto mais criativo e mais concentrado. E no volume maior, no maior volume, na potência máxima, eu sinto que esse ímpeto criativo acho que se aflora ainda mais. Com 22 anos, Felipe faz parte de uma geração que, segundo a Organização das Nações Unidas, está no grupo de risco de ter problemas auditivos. A combinação de telefones celulares e fones de ouvido deve ser a principal causa. E muitas vezes não adianta o aviso de que o volume mais alto pode ser prejudicial. A estimativa é que em 2050, sejam mais de 1 bilhão de jovens em todo o mundo com perdas de audição. Quando o Zaga lançou esse disco, eu estava no estúdio, vendendo e gravar e tudo mais, com acompanhamento de Orlando Silveira, Regional do Canhoto e Coro. E eu, quando disse sair, eu levei, por isso ao meu pai. Ele, imediatamente, botou na radiola e destampou no choro. Tampo. Aí, para mim, aquilo ali é a morte. E isso é que um homem nordestino, um músico, mesmo não músico, um migrante, tem dentro de si. Dor, saudade, doçura e, às vezes, a humilhação de ter que sair de sua terra, que ele ama, que sempre espera um dia voltar e não consegue. E essa dor fez a grande música nordestina, sem sombra de dúvida.